E se teve gente achando que a Netflix ficaria meio quietinha sobre as últimas questões envolvendo The Witcher, olha galera, eles vieram aí a público meio que dar uma resposta sobre este assunto, publicando alguns números referente à nova temporada da série The Witcher. A gente viu que na semana passada saiu um estudo mostrando a queda de audiência de The Witcher no geral, principalmente comparado com a segunda temporada, e óbvio pessoal, é uma situação sim, bem alarmante para o futuro da série, mas agora a Netflix veio a público divulgar alguns dados, algumas informações sobre visualizações, e a gente vai falar sobre isso e fazer uma leitura sobre essa postagem da Netflix. Então, depois de todo aquele turbilhão pessoal, a Netflix veio aí, por meio das suas contas, publicar algumas informações, e eles publicaram que The Witcher, no caso a nova temporada, é óbvio, acabou liderando a audiência de séries com língua em inglês, tá pessoal? Então, são séries que tem língua em inglês, né, originalmente, claro, isso é a grande maioria das séries da Netflix, imagino eu, mas The Witcher pessoal, do período 3 a 9 de julho, eles acabaram aí arrecadando, né, 66,5 milhões de horas assistidas, com uma audiência de 13,8 milhões, tá? São vários cálculos que a Netflix faz para chegar neste número, mas é o número que eles acabaram fornecendo, e The Witcher pessoal, pela segunda semana seguida, tá? Segundo a Netflix, acabou liderando esse ranking das séries em inglês, né? Então, óbvio, são números expressivos, mas temos muitos fatores envolvidos nisso aqui, tá pessoal? Primeiro ponto, né, ainda assim, por mais que a Netflix tente dar essa resposta, né, na minha opinião a divulgação desses números é uma resposta às informações que fugiram, né, que saíram recentemente, etc, Mas ainda assim, pessoal, se você pegar para comparar, tá, os números dessa nova temporada, eles são piores quando comparado com a segunda temporada, e um agravante, né, que é muito importante nisso tudo, quando a gente compara com outras temporadas de The Witcher, é o desinteresse da galera conforme os episódios foram passando, né, do primeiro ao quinto, a série, a temporada nem foi lançada por completo, mas você vê um desinteresse muito grande, né, conforme os episódios vão passando, o que não aconteceu, no caso, com a segunda temporada, que é pior que a terceira, diga-se de passagem, mas a segunda temporada, todos os episódios tiveram acima de um milhão de visualizações, de acordo com aquele comparativo, aquele estudo feito pelaquela empresa que soltou a informação na semana passada, mas ainda assim, pessoal, são muitos fatores, né, que a gente tem que levar em consideração. Primeiro ponto, né, é uma época para a Netflix, né, agora julho aí, que nós não tivemos grandes lançamentos na plataforma. Tô vendo muita gente falar, pô, mas Black Mirror, The Witcher desbancou o Black Mirror e tal, e não sei o quê, mas assim, pessoal, Black Mirror já foi para a sua quarta semana de exibição, né, então é natural que a audiência caia, né, isso é óbvio. E eu não assisto Black Mirror, mas tô vendo muita gente falar mal da temporada 9 e tal, enfim, não vou entrar no mérito porque eu não assisti, mas, por exemplo, né, nos Estados Unidos, The Witcher já perdeu aí o seu trono de top 1 para outro filme lá, parece que é um filme de comédia que já pegou e dominou o top 1, The Witcher acabou caindo e tudo mais. Então, realmente, pessoal, é uma situação que, beleza, Teve uma audiência que até ok, vai, poderia ser pior, mas é uma série, pessoal, que há um investimento muito grande por parte da Netflix. Para vocês terem uma ideia, o Henry Cavill recebeu, na segunda temporada, mais de 1 milhão por episódio, galera. É muita grana. Então, a tendência é que na terceira temporada ele tenha recebido ainda mais. A gente não sabe ao certo o salário do Henry Cavill, tá? Mas é muito investimento, né, de produção, de atores e atrizes. Por mais que The Witcher não tenha um CGI maravilhoso, né, que encha os olhos e fala, meu Deus, coisa linda, né, nível Game of Thrones lá com os dragões ou coisa do tipo, né, até a produção no geral é um nível inferior, é óbvio, né, as produções da HBO, mas ainda assim demanda muito dinheiro. Então, quando começa a cair, é óbvio que é preocupante. Isso vai acabar influenciando, né, muitos outros fatores externos da Netflix. E a gente vê, né, pessoal, fiz um vídeo recentemente aqui no canal falando sobre aquele desespero da Netflix, né, por dizer ainda que o Henry Cavill é o Garrett. E eles estão, pessoal, investindo muito a fundo nesse marketing. Você vê aí, toda hora você vê, não, o Henry Cavill ainda é o Garrett. Eles colocando, não, ele ainda é o Garrett. Não, ele é o Garrett. Porque muita gente, e assim, eu tenho notado isso nos últimos dias, E, galera, realmente é muito assustador, tá? O número de pessoas que eu vi, né, tipo, lendo assim e tal, acompanhando a internet, da galera que pensava que o Henry Cavill não estaria mais na terceira temporada. Pessoal, tem muita, muita gente que acha que ele não é mais o Garrett na terceira temporada. E, tipo, parece, beleza, você que acompanha as informações, você que talvez acompanhe bastante a série, né, e fala, pô, essa galera tá louca. Mas, pessoal, acreditem, tem muita gente que acredita que o Henry Cavill não é mais o Garrett já nessa temporada. Então, isso envolve muitos fatores. Talvez um erro, né, por ter comunicado lá atrás que o Henry Cavill deixou a série. Isso foi no ano passado, gente, né, que foi comunicado, se não me falha a memória. Então, também tem um ponto que eu não sei, né, se foi obrigatório por parte da Netflix ou se o Henry Cavill acabou impondo isso, né, beleza, a gente não vai trabalhar mais junto, vou falar e tudo mais. Mas eu não sei se foi um acerto, né, ter falado que o Henry Cavill saiu, né, não seria mais o Garrett, mesmo tendo ali conteúdo dele pra sair como Garrett. Então, é muito doido isso, é muito bizarro. E, óbvio, isso mostra, né, uma deficiência muito grande por parte da Netflix na sua comunicação, sabe? Por que não pensou nisso antes? Por que não trabalhou isso antes? Vai deixar pra dizer que ele é o Garrett ainda na terceira temporada, agora que a temporada já saiu, né, agora que o estrago foi feito. Então, é uma situação muito difícil, sabe? Por mais que a Netflix, beleza, tenha dado a resposta, trouxe números que eu acho que são números importantes até, é óbvio, né, são números relevantes também, né, ainda é uma das principais séries da Netflix, isso é claro, mas eu acho muito pouco, né, pelo... Tipo, é difícil falar em descaso, mas eu acho que a Netflix pecou muito, sabe? Eu acho que eles poderiam ter acertado muito mais, até nessa questão de marketing. Eu nunca achei que o marketing de The Witch foi uma coisa boa, assim, sabe? Poderiam ter feito muito melhor durante as temporadas, até nessa situação do Henry Cavill, sabe? E aí vai vir o Leon, e a gente não sabe como é que vai ser, não mostram nada prévio, sabe? Não falam nada, tipo, beleza, tem a segunda parte pra sair ainda da terceira temporada, e eles devem estar segurando, é claro, né, mas eu acho que falta um pouco dessa parte da transparência, e muito respinga nisso das visualizações, né, e a situação é crítica, é óbvio que é. Se você pega os gráficos que foram feitos, né, comparando as audiências, e principalmente a queda na audiência, galera, é algo muito grave, tá? É bem acentuado, se você comparar com as outras temporadas, principalmente a segunda, tá? Então realmente não é uma situação muito simples de The Witcher, eu não vejo um caminho tão fácil, e eu acho que se a Netflix querer, né, trazer de volta The Witcher, eles terão um trabalhão, não vai ser fácil, eles vão ter que se reinventar, e mesmo aí, como eu falei, né, já em outras oportunidades aqui no canal. O meu medo era isso, mesmo que a terceira temporada fosse melhor do que a segunda, eu já sabia que muita gente ia dropar e não ia voltar, que foi o que aconteceu, e o pessoal que tá começando a ver a terceira temporada também tá dropando, mas é isso, tá, pessoal, isso é a Netflix trabalhando com The Witcher, né, veremos aí o que o futuro aguarda, mas eu não vejo um futuro recheado de flores num caminho tão belo pra The Witcher, beleza? Pessoal, é isso aí, tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou e sia!